Festas e Eventos TV, um oferecimento de Javiera Motors, sua concessionária BMW e Mini Cooper em Campo Grande. Em um espaço preparado para receber as clientes com todo o conforto, o recém-inaugurado Cosmopolitan Centro de Beleza tem tudo para que as mulheres sintam-se como verdadeiras rainhas. Vamos conferir? A inauguração do Cosmopolitan Centro de Beleza foi um presente para as clientes da Nilda, que já conheciam o seu trabalho de qualidade neste segmento. E agora poderão desfrutar dos seus excelentes serviços na Rua da Paz Jardim dos Estados, incluindo a comodidade de estacionamento. Mas com certeza, ninguém esperava uma estrutura desse porte, onde de fato o conforto do cliente foi um dos principais requisitos para compor o espaço, oferecendo os mais variados atendimentos ligados à beleza. Nós oferecemos serviço de manicure, pedicure, cabelo, maquiagem. A maquiagem inclui sobrancelha, cílios postiços, depilação com cera e com linha, com produtos descartáveis, a parte da estética e a parte de peças que foi feita para noivas formandas e debutantes. O Cosmopolitan traz para a clientela a combinação perfeita de ambientes agradáveis com profissionais capacitados. A equipe do cabeleireiro, de cabeleireiro, sempre está em treinamento, treinamento constante para trazer o que é mais moderno para as clientes. Eu busquei trazer um salão totalmente assim com alta tecnologia, onde cada cliente, na parte da mão e do pé, por exemplo, tem uma televisão individual. Além disso, nós temos o café Cosmopolitan, onde eu posso oferecer para as clientes sucos naturais, sanduíches naturais, salgados, lanches rápidos. Agora, no inverno, vai ter a temporada do fundi de chocolate com frutas frescas individual, chocolate quente, tudo isso para o bem-estar e conforto das clientes. O gosto requintado ao planejar o centro de beleza cativou o público. O espaço está belíssimo, está super bem dividido, está dividido por área, tem o maior número de lugares para as pessoas, né? Porque lá no outro espaço ele era menorzinho, o espaço ficou bem caprichado, de muito bom gosto. Cada detalhe do Cosmopolitan teve a intenção de levar bem-estar, um momento que as mulheres devem dedicar a elas, despertando boas sensações. Super à vontade, a gente se sente super bem tratada, eu acho que está super legal para Campo Grande, sabe? Não tem nada que deixe a desejar sobre isso, está super bacana. As clientes do Cosmopolitan Centro de Beleza adoraram cada proposta inserida no ambiente, que é claro, foram pensadas em agradá-las. É uma novidade em Campo Grande, um salão que a gente vem para relaxar, que tem o pé e mão com uma oportunidade de assistir uma televisão, que deu de descansar, eu estou muito satisfeita, ela está muito feliz de poder trazer essa novidade para Campo Grande. E com certeza é uma inovação, entendeu? Que é um projeto que vai dar certo e a gente está muito feliz de poder compartilhar esse momento com ela. Acesse www.eventostv.net e assista suas matérias. preferidas e não se esqueça de compartilhar com os amigos pelas redes sociais. E não se esqueça de compartilhar com os amigos pelas redes sociais. Festas e Eventos TV. Todo mundo vê.